É um desespero de enlouquecer É um sentimento que eu não sei dizer Essa dor, essa dor É sentir na pele o açoitar do frio Ver a alegria naufragar no frio Essa dor, essa dor que vem, que vai e volta Não passe o tempo, só piora essa dor Me aperta o peito toda hora Ai meu Deus, eu peço, leva embora essa dor Essa dor Essa dor que vem, que vai e volta Não passe o tempo, só piora essa dor, essa dor, essa dor Essa dor, essa dor, essa dor Essa dor que vem, que vai e volta Não passe o tempo, só piora essa dor, essa dor, essa dor Essa dor, essa dor, essa dor É perder o brilho desse teu olhar Ver você partir pra nunca mais voltar Não passe o tempo, só piora essa dor Não passe o tempo, só piora essa dor Não passe o tempo, só piora essa dor